Preso desde 2016, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai para a prisão domiciliar. Destaque é de João Buério. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, não poderá concorrer a cargos políticos, mesmo após deixar a cadeia, o que deve acontecer nesta segunda-feira. Sérgio Cabral já foi condenado a mais de 425 anos de prisão. Na última sexta-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para revogar o último mandado de prisão contra o ex-governador. Mesmo assim, as condenações se mantêm. Sérgio Cabral vai cumprir prisão domiciliar em Copacabana, na zona sul do Rio. Os processos que vão manter o ex-governador nesse regime são referentes à acusação de recebimento de propina do empresário Ayke Batista e àquele relativo à Operação Calicut, na qual Cabral foi denunciado por recebimento de 5% de propina em contratos de obras.